Vamos lá galera, na palma da mão Vamos lá Balaia, vamos lá Brasil Aquele que está feliz, diga amém! Aquele que está feliz nessa plateia, quer ouvir o grito de aleluia! Aquele que está feliz, bata palmas! Embaixo, em cima, embaixo! Quem está feliz aí, dá uma rodadinha! Com Jesus o coração a gente é feliz, é feliz Com Jesus a condução, levanta a mão e sai do chão! Jesus é alegria, euforia As vontarias todo dia! Jesus é o motivo da nossa! Faz barulho aí galera, faz barulho aí Sentado na tua poltrona! Aquele que está feliz, diga amém! É isso aí! Aquele que está feliz, eu quero ouvir um aleluia! Aleluia! Aquele que está feliz, bata palmas! Embaixo, em cima, embaixo! Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Com Jesus o coração a gente é feliz, é feliz Com Jesus a condução tudo é muito bom, é bom demais! Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia Jesus é motivo da nossa alegria Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia Jesus é o motivo da nossa alegria Faz palmas, mais uma vez, vamos lá Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia Jesus é o motivo da nossa alegria Então faz barulho aí, o povo mais feliz da terra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh